Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Vira Domingo TV, a mais um programa Política YZ, onde vamos comentar, como habitual, assuntos da atualidade política. Hoje, connosco, temos novamente os nossos comentadores habituais, a quem desde já agradeço a sua presença e boa noite a todos, ao Miguel, ao Cristiano e ao Jorge, que estão aqui connosco, para analisar duas temáticas que estão muito presentes na atualidade nacional. Vamos começar por conversar um pouco sobre a situação da TAP. Como sabemos, a nossa transportadora aérea nacional tem atravessado dificuldades devido à pandemia que assolou o mundo inteiro e não só a TAP, como outras companhias aéreas também atravessam essas dificuldades. Vamos debater a solução que foi encontrada pelo governo e ver a posição dos nossos comentadores em relação a ela. E depois, mais para diante, vamos comentar também a questão da manifestação que o Chega teve nestes últimos dias de dizer que Portugal não é racista, afirmar que Portugal não é racista. É uma manifestação que teve bastante gente. E vamos ver qual é a visão dos nossos comentadores sobre essa situação. Olá, boa noite a todos. Vou começar talvez pelo Jorge. Jorge, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Como é que vê a situação da TAP? A situação atual da TAP e a solução que o governo encontrou para resgatar e recuperar a TAP? Boas noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. Queria saudar de forma particular a BNTV. Saudar-vos a todos vós. Há algum tempo que já não tínhamos enquanto marcado, mas ainda bem que voltamos a estar juntos desta forma. Um dia deste seremos juntos fisicamente, espero eu. Temos também que começar a fazer desconfinamento para podermos reunir e conversar sobre sistemas pessoalmente. E saudar naturalmente quem nos vê e quem nos ouve através de variedade dos meios de comunicação. Em relação à TAP, como sabemos todos nós, esta situação da TAP é transversal a todas as companhias aéreas do mundo, porque praticamente o mundo parou. A aviação é responsável por um grande, um enormíssimo número de viagens de viagens diárias. Nós apenas temos noção de quando verificamos que, por exemplo, a TAP passou de 400 voos diários para cerca de 40 voos semanais. Portanto, isso foi uma quebra brutal. As situações se circulavam de forma muito distinta. Eventualmente a TAP precisava de dinheiro urgentemente. A União Europeia permitiu que o governo português injetasse dinheiro na TAP. A solução seria eventualmente nacionalizar, era uma possibilidade. Outra possibilidade era poder fazer aquilo que fez, que foi preparar grande parte da participação e garantir dessa forma que uma empresa tão importante como a TAP, que todos nós, acho que isso é pacífico e unânimo entre nós, entre nós que representamos aqui partidos políticos, mas também representamos uma ideia do país. A TAP é de facto uma companheira de bandeira, que tem não só milhares de emprego de forma direta, mas que gera milhões de negócios por ano e, portanto, ela também é importante do ponto de vista daquilo que é a economia nacional. Portanto, também, se virmos à nossa volta, todas as companhias europeias tiveram apoios de forma direta por parte do governo, nomeadamente a Lufthansa, que é uma maior empresa da Europa e a Alemanha, também injetou dinheiro nessa companhia. E eu não vi outra possibilidade. É evidente que isto, visto agora, parece uma situação mais ou menos resolvida. Tudo aquilo que nós pensamos, no nosso subconsciente, é será que isto vai ser um novo banco e que vai custar muito mais do que aquilo que estamos agora a dizer. Sobre isso, acho que nenhum de nós, nem nenhum dos representantes, nem dos responsáveis políticos portugueses pode muito bem afirmar, sendo certo que eu estou convencido, que o governo tem atuado bem naquilo que tem sido o cuidado que está a pôr nessa questão. Nomeadamente, agora a anunciar que contratou uma empresa da especialidade para fazer uma análise de currículos eventuais administradores para a empresa, que não serão nomeados de forma apenas política, mas serão nomeados também em função daquilo que é a experiência e o conhecimento da aviação aérea civil. Recordo que durante muitos anos tivemos um administrador brasileiro, Fernando Pinto, o João Fernando Pinto foi um excelente administrador, segundo parece, da TAP, depois acabou por sair, mas estou certo que ter-se-á que encontrar uma solução que seja profissional, 100% profissional, porque os resultados possam também ser aquilo que nós todos desejamos. Agora, qual é que seria a solução? Nós não podemos deixar de pensar o que é que isto surge também. Surge com uma decisão, na minha opinião, que foi tomada do governo do Dr. Passos Coelho, numa altura que esteve a governar Portugal, em que vendeu a TAP de uma forma, se queria que vendeu a todo custo, como vendeu outras empresas importantes para o país, primeiramente a DP e a PT, e portanto depois o governo do PS acionou um acordo que nunca foi muito bem também um acordo muito bem definido sobre aquilo que era a TAP, uma questão, uma administração com alguém do governo na administração não executiva, o que faz com que estejamos na administração o governo, mas por outro lado também não tem poderes de execução sobre as políticas da TAP, e portanto tudo isto foi um caldo que se tornou explosivo, de alguma forma, para aquilo que é o resultado agora, e esperemos que esta solução, que me parece que é uma solução equilibrada, que chegou a um bom senso e que parece que é transversal aos partidos políticos, possa ser uma solução que sirva aos interesses do país. Muito bem, obrigado Jorge. Cristiano, qual é a tua visão sobre a situação da TAP e a solução que o governo encontrou para recuperar e salvar a companheira nacional? Olá, boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros de painel, de debate, e também claramente dar aqui uma palavra especial a todas as pessoas que nos seguem, se for como tem sido, e esperemos que se mantenha este feedback muito positivo das pessoas que nos veem, que têm sido largas centenas daquelas que nos veem pela Vermin TV, portanto a todos também, muito boa noite. Bem, a pergunta que me fazes Miguel terá que ser dividida forciosamente em duas. Em primeiro lugar, a questão de intervencionar ou não a TAP, e em segundo lugar, a forma como esta intervenção está a ser feita. Dizer que, desde logo, e isto é uma opinião muito particular, porque eu sei que mesmo dentro do PSD há muita gente que discorda da posição que eu sou franco, mas é com mesmo muita dificuldade que vejo intervenção pública na TAP. Isto porque nós estamos a falar de uma companhia aérea que, desde logo, tem grande parte da sua atividade centrada em Lisboa, utilizando as palavras da Associação Comercial do Porto, cerca de 96% dos voos da TAP são em Lisboa, e portanto o argumento, desde logo por aqui, o argumento de que está em causa a coesão territorial é um argumento absolutamente falso. Se nós estivéssemos a falar de um outro tempo, como por exemplo do tempo em que a TAP foi criada, em que tínhamos efetivamente em causa a unidade do território com voos, por exemplo, entre Porto e Faro, ou entre, por exemplo, Lisboa e as ilhas de forma exclusiva, em que tivéssemos efetivamente em causa a unidade do território, o que é facto é que isto neste momento não se coloca. É verdade que uma boa parte dos portugueses ainda vão na TAP, mas também não é menos verdade que praticamente todas as rotas, ou mesmo todas as rotas que a TAP realiza, são realizadas por empresas concorrenciais. À cabeça, certamente todos irão pensar na Ryanair, porque efetivamente é uma empresa que faz grande parte dos voos que a TAP faz, e depois temos inclusive, por exemplo, empresas como a Exigete e empresas, outras empresas mesmo da Europa, como a Lufthansa, por exemplo, que realizam essas rotas. E portanto o argumento, na minha modesta opinião, de que a TAP é essencial para a unidade do território é um falso argumento, e o argumento economicista de que a TAP tem um grande peso nas contas a nível do PIB, diz-se que representa-se que a 2% do PIB, a nível económico, é também, na minha ótica, um falso argumento, porque o que nós estamos neste momento a ponderar é, temos que colocar a questão em dois pesos da balança. De um lado, temos que colocar o efeito positivo que a TAP tem na nossa economia, com os postos de trabalho que a segura, com o crescimento económico que gera, mas também é preciso ponderar, ao mesmo tempo, o custo que isto vai ter para o país. E na minha, no meu entendimento, essa é a segunda parte da questão. Neste momento nós estamos a passar um cheque em branco. Não tenhamos dúvidas rigorosamente nenhumas, e eu gostava que isso ficasse bem claro, que estes 1.200 milhões são uma entrada para vermos o problema da TAP, para pagar para ver, digamos assim, porque nenhum governante ainda, que é a segunda característica que eu gostava de deixar ao Governo, nenhum governante, isto para mim é absolutamente inaceitável, teve a decência de chegar à beira dos portugueses e de forma frontal, dizer assim, portugueses, o custo total da TAP, da intervenção pública na TAP vai ser de 2.000 milhões, 3.000 milhões, 10.000 milhões e o crescente. E em função disto nós tomamos uma decisão política que é, nós vamos intervencionar a TAP. Passar-se um cheque em branco, como já foi feito no passado, por exemplo com o Novo Banco, que é efetivamente o caso que eu poderei comparar e que está mais presente na cabeça de todos, é um erro político tremendo, mas isto o Governo certamente irá responder por ele. Espero que o meu partido, o PSD, não responda por ele ali antes desta posição do Governo, mas o que é facto é que, além do erro político que isto representa, há um erro muito mais grave que é o erro do dinheiro público. Não podemos esquecer, e é importante referir isso, que o Governo tem única exclusivamente um mandato para gerir o dinheiro de todos nós e pegarmos numa empresa como a TAP, que tem efetivamente muita importância a nível nacional, mas que também terá, em contrapartida, um custo absolutamente brutal nas contas públicas e, portanto, desde logo de nada vale dizer-se que isto não vai contar para a TAP, ou quer que seja, porque a facto é que nós vamos, no fim do dia, ter que contribuir com os nossos impostos para salvar a TAP. E, portanto, é sempre isso que temos que ponderar uma questão de gestão dos dinheiros públicos. É absolutamente essencial para o país salvar a TAP? Eu acho que não. Acho sinceramente que não. Acho que se nós deixássemos cair a TAP, não querendo aqui alinhar em demasia no discurso da iniciativa liberal, porque está a ser obviamente mitigado, mas eu considero, como, aliás, o Primeiro-Ministro, e gostaria de deixar aqui à chega ao Partido Socialista, porque o nosso Primeiro-Ministro, há muitos, muitos anos atrás, eu publiquei hoje nas redes sociais uma entrevista que ele dá e que está nos arquivos da RTP, em que ele diz que privatizar, ou melhor, nacionalizar empresas, como agora está a fazer com a TAP, é algo que é um erro tremendo. Aliás, ele dá o exemplo que em 1971 foi o Governo francês a fazer isso, o último das democracias europeias, e, portanto, em 84 estava a reverter isso, e, portanto, é importante que se tenha noção que nacionalizar, e, portanto, podemos chamar a um domínio da TAP de 74% números redondos, não é nacionalizar, mas isso é, mais uma vez, uma mentira, porque ao nós termos 74% de uma empresa, vamos ter 74% dos lucros que são existentes, e vamos ter 74% da necessidade de injeção de capital, que já sabemos que será uma fatura brutal. E, portanto, na minha ótica, o que o Governo devia deixar fazer era deixar cair a TAP, com umas consequências consideráveis para o país, é óbvio, mas não tenho dúvidas nenhumas que num mercado altamente competitivo, como é o mercado dos transportes aéreos, rapidamente iriam surgir empresas concorrenciais que iriam salvaguardar ou que iriam aproveitar esse espaço que foi deixado pela TAP, no sentido de prestarem esse serviço. O outro argumento que eu gostaria só de deixar aqui à discussão, eventualmente para os meus colegas de painel, se quiserem refutar ou se quiserem também discutir, é a questão de que a TAP eventualmente salvaguarda o preço do mercado nacional, isto é, explicando por miúdos, há quem diga que a TAP, ao facto da TAP existir, mesmo praticando um preço, por exemplo, mais alto que a Ryanair, que é a própria existência da TAP que garante que esses preços sejam assim, porque a TAP vai esclarecer um preço e, portanto, se alguém quiser concorrer com a TAP terá que fazer um preço mais baixo e a TAP garante desde logo que exista um preço aceitável nas viagens em Portugal. E eu não concordo minimamente que num mercado altamente competitivo, como é o mercado dos transportes aéreos, que se diga que o facto da TAP existir é um garante dos preços, porque eu acho sinceramente que num mercado aberto e, como mais uma vez, altamente concorrencial é importante que se diga, não acho que seja a TAP essencial a rigorosamente nada. Aliás, eu gostaria de ouvir o Partido Socialista quanto à questão da garantia dos postos de trabalho, porque já se fala em reestruturação e, quando nós falamos em reestruturação, sabemos perfeitamente que estamos a falar de um eufemismo para despedimentos. E, portanto, o que se chama neste momento é que cerca de 20 a 30% do total dos funcionários da TAP vão ter que ser despedidos para reestruturar a empresa e ela voltar a ser competitiva e, portanto, o argumento dos postos de trabalho é um argumento válido. Garantir 70% dos postos de trabalho é mais do que garantir 30% dos postos de trabalho, mas ainda não tenho dúvidas nenhumas que outras empresas aéreas iriam assimilar grande parte desses trabalhadores, iriam comprar grande parte dos aviões que a TAP tem e a TAP não iria ser um buraco sem fundo, que é o que, efetivamente, a TAP se prepara para ser no nosso país. Obrigado, Cristiano. Vamos ouvir, então, antes de passarmos essa questão que tu levantaste dos postos de trabalho e, de facto, da importância que a companhia aérea nacional possa ter. Vamos, antes, ouvir o Miguel. Miguel, boa noite. Qual é a tua opinião sobre a situação da TAP e a situação que o Governo encontrou para a recuperar? Antes de mais, boa noite. Gostaria de saudar a Vieira Domingo TV, cumprimentar os membros do painel e todas as pessoas que nos estão a assistir. Eu, antes de mais, queria deixar uma... Antes de começar a minha intervenção, queria deixar uma frase que foi afirmada por Isabel Pires, deputado do Bloco, que disse que a privatização foi um tremendo erro e que a reversão incompleta e o sublinho incompleta da privatização da TAP não acaltoou o interesse público. E eu acho que esta frase ilustra bem a minha posição, porque eu considero, antes de mais, que a TAP é uma empresa extremamente estratégica para o país e penso que deveria ter sido nacionalizada e não haver esta espécie de gestão pública, mas meio privada, em que o Governo contrata uma empresa para escolher administradores. Isto é, basicamente, o Governo a esconder-se atrás dos acionistas privados e não afastá-los da gestão da TAP. Até porque eu fiquei espantado com o que o Cristiano disse relativamente à TAP, serviço ao Lisboa, porque se fosse garantindo o controle público da TAP, garantiríamos que seriam criadas rotas nacionais, não deixaríamos o interesse, o funcionamento da TAP na mão dos privados, garantindo assim que a TAP funciona como um serviço público, que é o que deve ser, servindo às pessoas. Eu acho que é essencial termos noção que a TAP é como uma empresa, se quisermos pensar, como a CP, uma empresa de transporte. E imaginemos que a CP agora é privatizada. Os bilhetes sobem e os preços dos bilhetes sobem porque estão à mão do mercado e aqui não há esta garantia do serviço público. A mesma coisa com a TAP, não podemos deixar nas mãos do mercado livre a TAP. Não podemos passar à sua insolvência, mas também não podemos deixar que continue nas mãos de acionistas privados. Miguel, a solução que o governo encontrou, qual é a visão que tens da solução que o governo encontrou para a TAP? A minha visão é que eu acho que esta solução arranjada é uma solução fraca. Eu acho que não há mais do que, ao contrário do que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que a alternativa a esta gestão com privados que o governo promove, e que já falhou até pelos exemplos passados, até que é necessário haver auditorias à gestão privada que houve, não é insolvência. Ainda temos a terceira hipótese que é a nacionalização e que devia ter precedido. O Bloco sempre defendeu, no seu programa eleitoral, nas legislativas, a nacionalização de empresas estratégicas para o país. E, neste caso, a TAP é um desses exemplos. A TAP é uma empresa estratégica para o país, até vejamos. Pela ligação interna de Portugal, acho que é esta questão da coesão territorial, de chutar para canto só porque não funcionou bem sobre gestão privada, acho que não faz sentido. E é um discurso completamente bairrista. Miguel, não tem sentido. Cristiano, eu não te interrompio, eu peço que não me interrompas. Quero colocar uma questão, mas se não queres responder a questões também. Deixa-me só acabar a intervenção, depois podes colocar a questão. Mas é também necessário garantir que, por exemplo, muitos imigrantes têm um serviço de ida e volta. Eu não concordo com os preços estabelecidos pela TAP, acho que são extremamente caros, acho que não servem as pessoas, mas também não concordo que simplesmente se deixa a TAP ir à insolvência. O que eu acho que é necessário, sim, é controle público desta empresa, que é uma empresa estratégica. E, até que, tal como o Jorge disse, a questão da União Europeia a ser favorável a estas nacionalizações e investimento, injeção de capital nas companhias de bandeira, eu fiquei espantado quando vi isso, até porque a União Europeia suspendeu tudo o que fosse relativo a déficit, a dívida e ajuda, salvo o erro, mas os tratados mantiveram-se. Portanto, eu fiquei bastante surpreendido. Contudo, isto é excelente, acho que deveria ter ocorrido a nacionalização da TAP e não esta gestão semi-pública, até porque a garantia de que não há um novo banco barra BES não é nenhuma. Podemos, outra vez, ter um novo banco em que seria até, seria investido até aos 3,89 mil milhões de euros, que está quase a chegar ao limite, mas continua a ser investido. É um buraco sem fundo e a TAP pode vir a tornar-se isso. E eu acho que nós devemos apagar o valor da nacionalização, mas devemos nacionalizar e salvaguardando o interesse do povo português e a nossa própria economia, evitando também um buraco sem fundo, que parece que é que o PS, com esta solução, que ainda é preciso saber mais, relativamente à visão estratégica, esta questão de reestruturação que foi mencionada pelo Cristiano Anibenha, acho que é preciso saber mais do que é que o governo pretende, porque é vazio a garantir, é vazio a garantir os direitos dos trabalhadores e os seus postos de trabalho, bem como as rotas e tudo o demais. A TAP serve, eu não relembro que a TAP representa 2% do PIB português e diretamente são logo 10 mil trabalhos, 10 mil empregos em questão e indiretamente muitos mais. Portanto, não podemos assumir uma postura de que a TAP não é assim tão importante. Não, a TAP é essencial para a economia portuguesa e, sendo uma companhia de bandeira, deve ser nacionalizada. Obrigado, Miguel. O Cristiano levantou, e tu também levantaste aqui uma questão dos empregos, do emprego e da... Miguel, eu só gostaria de deixar aqui uma questão, em jeito de provocação, até porque eu acho que o debate é isto que as pessoas também querem ouvir um pouco. Eu queria gostar de colocar uma questão ao Miguel e também, como é óbvio, ao Jorge, porque já ouvi a opinião de ambos e nenhum deles coloca aqui a hipótese de deixar a TAP caído. E o que eu gostaria de colocar é o seguinte, duas questões muito concretas. Em primeiro lugar, qual é o limite do buraco que vocês admitem para a TAP? Isto é, nem que a TAP dê prejuízos ilimitados, vocês que defendem, isto é uma questão, vocês defendem que ainda assim o Estado deve sempre pagar. Ou então, até que ponto é que é aceitável que o Estado pague, e a partir do ponto é que não é aceitável que o Estado pague, porque efetivamente, vocês já vos disseram que a TAP vai custar 50% da riqueza total do país, vocês vão dizer, ok, isto não é razoável. Até que ponto é que é aceitável que se paga a fatura da TAP, ou até que valores é que é aceitável que isto aconteça. E, segundo a questão, gostaria que vocês comentassem o facto de que, desde 2008 até 2018, a companhia aérea à TAP acumulou prejuízos de 822 milhões de euros, já deduzindo o único ano em que a TAP teve lucros, foram 21,2 milhões. Isto, só para comentar o seguinte, que até setembro, em 2019, a TAP acumulou, fora do cenário de pandemia, a TAP acumulou prejuízos de setembro, de janeiro a setembro de 2019, acumulou prejuízos de 118 milhões. Portanto, uma empresa que em 10 anos acumula prejuízos de 822 milhões, é basicamente querer nacionalizar prejuízos. Portanto, meus caros, em total discordância com o Bosco, um dos grandes atos de gestão que o Paz de Escolho fez, foi efetivamente privatizar a TAP. Porque foi colocar um prejuízo. Obrigado por colocares nessa parte da que até que ponto somos capazes de aguentar com o financiamento à TAP, mas antes de chegar aí, queria comentar antes que tu também levantaste de uma visão antagónica, até com o Miguel, a questão dos postos de trabalho e da importância que a Companhia Aérea Nacional tem. A pergunta que eu queria aqui deixar, antes de chegarmos a essa parte do que até quando podemos tolerar, é, de facto, a TAP é importante ou não é importante na economia nacional, nas exportações nacionais, na empregabilidade nacional. E queria perguntar ao Jorge, e isso, Jorge, gostava de saber a sua opinião em relação a essa parte. Por favor. Antes de mais, gostava de perguntar sobre o que o Cristiano defende. Sim, 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 perfeitamente. É que eu estou a ouvir com alguma dificuldade, mas estou a tentar acompanhar e ou estou a ouvir mal ou não estou a querer ouvir aquilo que o Cristiano está a dizer, também pode ser uma possibilidade. De facto, o que o Cristiano defende é uma posição que não, nem é sequer a posição que o Cristiano pertence, mas já sabemos que nós temos uma opinião muito mais abrangente do que aquela que é limitada por aquilo que são os nossos partidos políticos. Agora, a questão que se coloca é a seguinte, a TAP, assim como por exemplo a FASEC, que também foi privatizada durante alguns anos, o governo português, representa para o país uma questão estratégica do ponto de vista daquilo que é, não só uma empresa de bandeira, como o Benício Miguel, que tem, não só do ponto de vista direto, uma empregabilidade de mais de 10 mil pessoas, mas do ponto de vista indireto, significa que melhoem-se a economia nacional todos os anos. Além do mais, há uma questão que me parece que não é quantificável em euros, que é a questão de nós termos uma companhia que pode transportar os nossos portugueses. Nós somos, não podemos esquecer, um país de imigrantes, de turismo, de pessoas que temos duas ilhas, Madeira e Açores, que não têm uma companhia aérea de bandeira como a TAP, em que nós podemos exigir que esse transporte seja feito. Ficamos sujeitos ao nível de mercado, ao ponto de podermos ter pessoas que querem desistir para Portugal, não terem voos para poder fazer, obviamente, na Madeira para Portugal e vice-versa. E também temos uma grande viagem, por exemplo, em que os países usam a língua final portuguesa, que ficariam sempre sujeitos àquilo que é o mercado, e o mercado pode não ter interesse em fazer viagens para esse tipo de destinos como são Angola, Moçambique, Cabo Verde, outros países, onde nós temos uma grande força, uma grande orientação, e que significa também a riqueza para o país. Agora, se me diz assim, isso é ilimitado, do ponto de vista do país, poder suportar, à de eterno e a todo custo, uma despesa para garantir que isso possa acontecer, naturalmente que não, mas também a outras empresas e outras respostas. E também, por exemplo, podemos ver também ao nível das autarquias locais, até que ponto é que, por uma piscina municipal, por exemplo, o governo está disposto, o governo da autarquia está disposto a pagar até quanto? Até que ela sirva às pessoas. E se esse equilíbrio, o que serve às pessoas e o custo for equilibrado, ele deve ser garantido, porque há questões que não se podem quantificar só que custam, do ponto de vista meramente economicista e meramente quantificado em euros, porque, desculpa ao Cristiano, há coisas muito mais importantes numa questão como esta, de qual é o custo que ela tem. A CP dá um prejuízo, também dá, infelizmente, prejuízo todos os meses, todos os anos, e tem a ver com boios. Não podemos deixar de ter com boios as delegações entre as nossas cidades, entre Lisboa e o outro lado do Rio Tejo, entre Porto, entre Aveiro, entre Coimbra, entre Braga, portanto, tudo isso significa país. O país funciona porque tem de ter, de facto, que tem de funcionar dessa forma. Se dizer-me assim, deixamos cair a TAP, significa deixar aqui o que é. Não é só o problema financeiro, porque, naturalmente, cair a TAP e quem ficava com, quem vinha a substituir a TAP. É questão que se coloca num momento em que estamos numa pandemia mundial, onde ninguém voa. Não há ninguém a voar. Neste momento, os céus do mundo estão vazios, praticamente, onde não há nenhuma empresa aérea, bem financeiramente, onde o mercado não dá resposta a nada e nós viemos deixar cair a única companhia aérea que temos. Então, depois, como é que transportávamos as pessoas que temos que transportar? Temos que garantir transportar um português dos Açores, que tem o mesmo direito de deslocar ao continente ou ao resto do mundo, como tem um passageiro de Lisboa ou do Porto ou de outro fora. Agora, se a visão do Cristiano é deixar cair e arranhar de pegar nisto, também é possível. E que isto tem um custo para o país? Tem. Mas esse custo é precisamente aquilo que distingue. Uma social-democracia ou um governo do PS e um governo de uma iniciativa liberal ou de um Chega, que é o tema seguinte. Portanto, eu acho que nós temos que ponderar aquilo que é o esforço do país, naturalmente. Não temos forma, não temos economia, também não temos finanças que aguentem. Este cara acorda até um limite infindável. É uma pergunta que não tem resposta. Até qual é o custo que podemos assumir que vai custar a TAP? Acho que ninguém pode responder isso, nem mesmo o Primeiro-Ministro. Não tem neste momento dados para isso. Mas também quando fizemos a resolução do BES, se pensava que ia ser um valor, neste momento já é outro. E também eu pergunto ao Cristiano, agora devolvo a pergunta com outra pergunta. Até quando é que deixamos o BES de deixar dinheiro, pôr dinheiro no BES? Até quanto é que isto nos vai custar? E devíamos ter deixado dinheiro no BES? Jorge, obrigado. O BES podia ter falido. Devíamos ter nacionalizado o BES. Porque o BES garante um conjunto de... Isso é outra questão. Isso é outra questão. ...de investimento às empresas da economia, que é que fuma abastecimento essencial. Obrigado, Jorge. Muito rapidamente, nós já conhecemos a profissão do Miguel, que de facto pode ser substituída por uma iniciativa. A TAP não é importante. A TAP é importantíssima. Mas é óbvio que todos os portugueses sabem perfeitamente disto. Nenhum... nem a iniciativa liberal, que tem uma posição mais extremada e que aqui neste caso é efetivamente uma posição com a qual eu concordo, é óbvio que a TAP é importante. É óbvio que o AIB custos se a TAP for à falência. Mas também é óbvio que o AIB custos, na minha ótica, muito mais brutais se nós efetivamente fizermos aquilo que estamos a fazer, que é uma nacionalização incaputada com 78% ou 76% de controle público. O que eu pergunto é o seguinte. Se daqui a 5, se daqui a 6, se daqui a 10 anos o Estado tiver que sistematicamente, desculpem-me a expressão, mas enterrar milhares de milhões de euros na TAP, o que é que vocês vão dizer? Vão dizer que a TAP continua a ser, a estratégia continua a ser importante. Mas isso é óbvio, isso é um lugar comum dizer se a TAP é importante. É óbvio, isso é óbvio. Nunca vou colocar isso em causa. E o que coloco em causa são os montantes. E é absolutamente irresponsável que um governo tome uma decisão como esta, sem saber, pelo menos ter uma estimativa, e eu acho sinceramente que eles a têm, só que não a querem dizer, porque isso seria absolutamente catastrófico. E, portanto, eu não considero que a TAP seja absolutamente essencial para a sobrevivência do país. Agora, que a TAP é importante? Que a manutenção dos postos de trabalho é algo que deve ser procurado. Tudo isso é óbvio. Agora, nós estamos sempre a colocar as coisas, sendo sérias, nós estamos sempre a colocar as coisas em dois pesos da balança. Nós temos que ponderar, de um lado, o custo que isto vai ter para os portugueses, do custo que isto vai ter para centenas, para centenas, não, para milhões de portugueses, para a qual a TAP é absolutamente irrelevante. Já disse aqui que 96% dos transportes são realizados para Lisboa. Se perguntarmos a Faro até que ponto a TAP é importante, eles vão dizer que é absolutamente irrelevante. Os transportes que a TAP faz em termos de turismo para o Algarve são absolutamente irrelevantes. E, portanto, é isto que nós temos que ponderar. Até que ponto a TAP é fundamental para a unidade do país. Até que ponto a TAP é absolutamente fundamental. E eu sei perfeitamente que algumas das pessoas que nos estão a ouvir e os nossos colegas que não estão a pensar que eu tenho uma posição absolutamente extremista contra isto. Eu não acho que eu tenho uma posição absolutamente extremista contra isto. Eu acho que eu tenho uma posição muito ponderada contra o tema, que mais uma vez está, únicamente, a ponderar aquilo que aconteceu com o Novo Banco. E, Jorge, respondendo, não querendo entrar porque Algarve não podemos repetir. Isto é um tema muito mais complexo do que se pode responder em 30 segundos. Mas se um erro foi cometido com o Novo Banco não podemos repetir esse erro. E é óbvio que qualquer intervenção pública deve ter um limite. E esse limite não está a ser salvaguardado. E nós, daqui a anos, que eu tenho plena convicção que isto vai acontecer, vamos lamentar a decisão que estamos a tomar agora porque estamos a colocar-nos numa posição de pagar e pagar e pagar sem sabermos absolutamente o que vai fazer. Miguel, querias intervir. Sim, sim. Por favor, para fecharmos esta fase. Sim, sim. Eu só queria dizer muito brevemente que é uma questão que eu acho que o Cristiano não compreendeu. Que a TAP não é meramente uma empresa. A TAP é uma empresa de serviço público. Ao ser serviço público, significa que o interesse é assim nas pessoas. E é isso que o Jorge praticamente disse e eu subscrevo. A TAP é uma empresa que deve servir as pessoas. Sim, há companhias aéreas que fazem preços mais baixos. Mas eu também não sou a favor dos preços que a TAP cobra. A TAP, sob gestão privada, tem um objetivo. Dar lucros a quem administra a TAP. Aos acionistas da TAP. Não nos enganemos. Nacionalizando a TAP, garantindo a gestão pública e o seu controle. Estamos, sim, a garantir que colocamos lá dinheiro. Sim. Mas a gestão tem custos? Tem. Mas são custos necessários. Não vamos entrar aqui numa visão de insolvência que seria a cura para todos os malos. Porque não seria. sem uma TAP, depois os preços poderiam subir, de acordo com as flutuações de mercado. Eu queria ver como é que seria. As pessoas deixariam de se colocar de avião? Não. As pessoas têm que ter esta alternativa e têm que ter uma alternativa que a sirva. E por isso mesmo é importante proceder à nacionalização para garantir que os preços baixam e que isto é efetivamente um serviço público de qualidade. E não um serviço público e não uma empresa privada ou uma empresa que nem sequer existe. Não. É preciso que haja nacionalização, que exista uma TAP para servir as pessoas e garantir que os trabalhadores da TAP indireta e indiretamente recebem, continuam a receber os seus apoios, recebem os seus salários, mas também garantir que a TAP continue a servir as pessoas. Muito bem. Vamos passar ao tema seguinte, porque já estamos a ficar, de facto, sem tempo. A TAP daria pano para mangas e muito, muito, muito para falar, mas estamos, de facto, ficar com o relógio um pouco, com o tempo um pouco apertado. Na questão, temos aqui, deixamos aqui para o final do programa, um tema que não, por ser, ficar para o final, não é que não seja importante. Tem tanta, talvez tanta importância como esta questão que a TAP, que acabamos aqui de discutir, que é a questão do Chega e da manifestação que foi feita em Lisboa e também em outros pontos, sobre afirmar que Portugal não é racista e pronto. Teve, de facto, uma grande massa de pessoas a apoiar e eu gostava de saber qual era a opinião dos nossos comentadores em relação a isso. Vou começar pelo Cristiano. Cristiano, como é que vês esta manifestação e este movimento de pessoas em torno do partido Chega? Miguel, eu sei que vais dar nas orelhas, mas eu só gostava de deixar uma nota que, em 1921, a Panan, que era a principal empresa transportadora dos Estados Unidos, foi à falência e os Estados Unidos continuam sem uma transportadora aérea nacional e continuam a funcionar com quase um continente inteiro. Portanto, só gostava de deixar esta nota. Relativamente ao Chega, é assim, em primeiro lugar dizer que aquela manifestação é ridícula, da mesma maneira como a manifestação ou o ajuntamento do primeiro-mai foi ridículo, porque há que perceber que há pessoas, muitas pessoas, muitos portugueses a passarem dificuldades devido à pandemia e termos atitudes irresponsáveis nesta fase deste tipo de natureza não se compreende. Aliás, parece-me que o próprio André Ventura toma consciência de que foi um erro tremendo, porque vai segurando alguma simpatia dos portugueses no geral, cada vez mais, parece-me, e para nosso mal, diga-se, mas parece-me que foi um erro tremendo. Aliás, eu não concordo, eu percebi que foi isso que disseste, não concordo que tenha havido uma mobilização significativa. Aliás, eu acho que era o meio dos ergados pingados, estou usando aqui uma questão muito nossa, para aquilo que o André Ventura dizia que ia ser, e portanto acho que foi, que correu claramente mal a manifestação, foi claramente mal recebida pela opinião pública, e foi um erro de Castro tremendo, porque mesmo as pessoas que se revêem na posição do Chega, naquilo que o Chega vem apregoando, estiveram, parece-me, de forma maioritária contra um ajuntamento daquele tipo, que vem colocar em causa princípios como a saúde pública, princípios como o afastamento e a distanciamento social, e não só, os partidos políticos, o Chega nisso tem sido um apregoador um bocado como o Frei Tomás, porque dizermos que temos que fazer diferente daquilo que vem sendo feito no partido político, dos partidos tradicionais, e depois fazer uma manifestação, um ajuntamento, chamemos-lhe o que quisermos, quando isso é claramente dar um mau exemplo às pessoas que se juntam, tem sido muito falado, os jovens que se juntam, que fazem, que bebem uns copos na rua, é absolutamente inaceitável que um partido político que deu o exemplo para o Chega dentro. Obrigado, Cristiano. Miguel, a mesma pergunta para ti, gostava de saber a tua opinião. Bom, em relação à manifestação, eu também considero que o que estava aponeado por André Ventura, que foi espalhado nas redes sociais, nas páginas vocais, de que seriam milhares a manifestar-se, porque Portugal não era racista, eu acho que isso simplesmente foi um flop. Na verdade, segundo as notícias, chegavam apenas aos 800, e isto é uma mobilização nacional, ou seja, isto seria para ser milhares de pessoas nas ruas, mas até os próprios apoiantes de André Ventura criticaram esta manifestação acusando de ser hipócrita, o que acho que já diz muito sobre André Ventura. Aproveito também só para falar brevemente da questão de Portugal ter, ser ou não racista, Portugal tem um problema com o racismo estrutural, sim. Eu posso dar aqui alguns dados, e quando eu digo racismo estrutural, refiro-me a práticas institucionais, culturais, históricas, coisas que se mantêm na nossa identidade nacional coletiva. A remuneração média por nacionalidade, portugueses 912,18 euros em média, angolanos 810,97, cabo-verdeanos 596,21. Agora, relativamente à criminalidade, uma palavra, as palavras do Alípio Ribeiro, procurador no Jornal Público, afirmou que é preciso menos provas para incriminar o negro. Há desconfiança inicial e em relação ao negro que há em relação ao branco. Eu acho que isto diz muito, o próprio procurador afirmar isto no jornal, num grande jornal como público, e dado que uma pessoa em cada 73 pessoas de países de língua portuguesa, os PALOP, são presas, em comparação com um em cada 786 portugueses, eu acho que isto diz muito. E acho que sim, Portugal tem um problema com o racismo, mas não é com manifestações a dizer que Portugal não é racista. As manifestações estas, que foram incentivadas, tiveram-se uma mobilização incentivadas por um neonazi mais conhecido de Portugal, Mário Machado, a apoiar as pessoas para irem lá manifestar, mas esconderem os símbolos nazis para manterem a coisa bonita. Eu acho que diz muito. Eu acho que diz muito quem é que está por trás disto, quem é que quer promover isto. Este discurso de ódio de André Ventura não é mais do que uma distração. Até porque, só para terminar, Ventura fez durante a manifestação um gesto abjeto, que foi aquela de saudação nazi. Só que, pronto, lá está, é o contexto, nós não conseguimos perceber bem aquilo. O que é que ele é? É que ele não é mais do que fogo para os olhos. É para afastar a discussão do facto de que André Ventura tinha promovido milhares, tinha prometido milhares de pessoas presentes na manifestação quando foram 800, e disse que assumiria a responsabilidade, mas não assumiu, ou seja, é mais uma mentira e, basicamente, quer andar aqui a criar poémicas para desviar das coisas sérias. O Chega, no seu programa eleitoral para as eleições legislativas, promovia a privatização do SNS, substituindo-o por seguros de saúde. Seguros de saúde estes que não cobrem epidemias e pandemias. O Chega, que se diz tão amigo das pessoas, é liderado por uma pessoa que vê Trump e Bolsonaro, que nos seus países estão a bater recordes cada dia com o número de mortes infectados pelo Covid. E só mesmo para terminar, o mesmo André Ventura, que disse que é o deputado anticorrupto, que vai ser a mudança de Portugal, a figura anticorrupta, da anticorrupção, da luta contra a corrupção, e está, já estamos em julho, estamos a 3 de julho, André Ventura tinha dito em maio, ou em março, numa entrevista ao observador, queria deixar o trabalho na empresa, na consultora fiscal, da FinPartner, em junho, indicando que parecia ser junho deste ano, só que afinal não é deste ano, este é para o ano, esta exclusividade que tanto defende, afinal não passa de mentira. Isto aqui é extrema-direita no seu melhor, e acho que nós temos que ter noção de que o perigo existe, mas também o ideal é corretamente, não são assim tão grandes, mas ainda existem. Portanto, temos que ter, estar atentos, e também saber desconstruir este discurso, que é completamente falso, é discurso de ódio, apenas serve para esconder políticas de privatização e de ataque às pessoas por trás. Obrigado, Miguel. Jorge, para finalizar o nosso programa, gostava de saber a sua opinião em relação a esta temática, por favor. Pois, eu tenho que concordar um bocadinho com aquilo que já foi dito, dizendo, no entanto, algumas coisas que me parecem um bocadinho diferentes e que são importantes do meu ponto de vista, claro. Primeiro, o André Venturi hoje chega sempre que estão, precisam sempre de palco mediático, portanto, tudo aquilo que fazem é na procura de um palco mediático para nunca sair de cena, da principal cena da política portuguesa, e isso é preocupante. Eu acho que a manifestação foi insignificante, nem devia ter sido feita, como disse o Angostiano, foi um absurdo, do ponto de vista daquilo que são as orientações da nossa Direção-Geral de Saúde, daquilo que é o desconfinamento e da forma como temos vivido nesses últimos tempos, e, portanto, foi uma, também, e também critico a CSTP por ter feito a manifestação de 1 de maio, portanto, estamos em pé de igualdade desse ponto de vista, mas eu acho que o Chega nos vai causar aqui mais debates no dia 10, porque a forma como o André Venturi coloca as questões de um populismo muito, muito bem conseguido, eu tenho que reconhecer que não fosse o facto, nós que estamos aqui na vida política, e que tivemos, e estamos, e que temos um discurso e um raciocínio formatado politicamente, e que estamos convictos daquilo que pensamos, não nos deixamos venciar, conseguimos desconstruir o discurso, como disse há pouco o Miguel. Mas quem não tem essa capacidade de desconstruir o discurso, facilmente se deixa convencer por um discurso populista como é o do Chega, que hoje diz que o céu está azul, mas amanhã já está cinzento e também pode estar no mesmo dia cor-de-rosa, portanto, é um discurso muito fácil, ainda por cima o André Venturi tem um discurso, um bom discurso, do ponto de vista daquilo que é a forma, não o conteúdo, mas a forma, discursa bem, fala bem, tem muita experiência televisiva, porque, de facto, tem muito tempo, durante muitos anos, fui comentador televisivo, tem uma vontade muito grande, é frontal, diz as coisas quando acha que deve dizer, e eu não concordando de tudo com o Chega, como imaginam, preocupa-me o facto de ele estar a ganhar terreno, nomeadamente ganhar terreno nas sondagens, as sondagens não são votos, é facto, mas as sondagens são indicadores daquilo que é a intenção das pessoas naquele momento. E, portanto, aquilo que nós devemos aqui discutir, se é um dia destes, quando o Miguel achar por bem podemos fazê-lo, e toda a organização é a produção deste programa, é que, de facto, aquilo que o Chega tem vindo a defender colhe muito junto daquilo daquias pessoas que estão a viver, nomeadamente, dificuldades em Portugal, porque tudo isto é muito bom, é muito bonito, e nós estamos aqui a discutir, mas, de facto, há situações preocupantes, há pessoas a viver mal no nosso país, há pessoas a viver mal nos nossos conselhos mais pequenos, eu vejo um discurso demasiado positivo e demasiado otimista, nomeadamente dos autarcas, de alguns autarcas, que está tudo bem nas nossas terras, está tudo bem naquilo que é a economia local, naquilo que é o turismo local, mas não é verdade que isso aconteça, porque há muita gente no desemprego, ou a caminho do desemprego, há muitas empresas na insolvência, ou o caminho da insolvência, há muita gente a ganhar muito dinheiro, há muita gente a passar muito mal, há muita gente bem instalada, mas há muita gente muito mal instalada, e o discurso que o mundo chega, o mais importante que a manifestação, a manifestação é apenas palco mediático, é apenas estar sempre na tona, está sempre aparecendo na televisão e na rádio, nos jornais, muito mais importante que aquilo que está por trás. para conseguirmos manter o nosso tempo nos 45 minutos, mais ou menos, posso começar já por ti, em relação à questão das considerações finais, e gostava de ouvir o Jorge com uma consideração final, só um minuto, por favor, muito brevemente, uma consideração final que acho pertinente. Não, acho que o debate hoje podia ter mais tempo, porque os assuntos eram interessantes, meramente a questão da TAP, que ficou ainda muito por dizer, fiquei interessado em continuar a conversar com o Cristiano sobre a TAP e sobre outras atividades, outras ideologias políticas, meramente aquilo que é o nosso setor empresarial e as empresas, como a TAP é fácil, é que também teve hoje mesmo uma decisão também nesse sentido, e eu acho que esta reflexão deve ser tomada, que é qual o papel que o Estado deve ter na regulação no mercado, mas também na importância que deve ter para as pessoas, porque o Estado deve existir e serve para servir as pessoas, o Estado, quando digo Estado, fala do Estado central, do Estado local, se ele não servir para servir as pessoas, passando a redundância, então não precisamos ter Estado, e eu acho que ele deve servir para servir as pessoas, enquanto defender esse trabalho bem feito, o custo é sempre relativo. Obrigado. Cristiano, uma consideração final. Bem, o tema que efetivamente se entrou, só há uma questão que eu gostaria de discutir aqui com o Miguel, mas não há efetivamente tempo, eu respondi de forma mais direta à tua questão, mas eu não considero que exista racismo estrutural em Portugal, considero sim que existem situações pontuais que têm que ser tratadas como tal, porque no melhor plano cai a nódula e, portanto, se há situações que merecem censura da parte, seja de quem for, sejam autoridades ou não, deverão ser tratadas como tal, mas não considero que os portugueses sejam povos racistas, tanto é que o português está presente em todos os cantos do mundo e é conhecido, é subejamente conhecido como um povo que bem recebe e que bem trata, bem trata os seus familiares. A questão que o Miguel levantou de salários, etc., é uma questão muito mais complexa, que tem a ver com a geração de oportunidades e aí poderíamos, se calhar, debater a matriz de ideológica entre esquerda e direita, porque eu acho que efetivamente o elevador social funciona e é com medidas social-democratas que podemos potenciar este elevador social e não é com medidas de extrema-esquerda. De dizer só, como última nota, e respondendo aqui um bocadinho ao Jorge, que concordo plenamente com ele, e acho que efetivamente há uma reflexão que tem que ser feita, nomeadamente quanto à questão do papel do Estado no setor económico, porque no meu entendimento deverá ser sempre um posicionamento mais de regulador, de legislador, de obrigar o privado a querer entrar, se quiser entrar em determinado setor económico, respeitar determinadas regras, é por isso que existem determinadas reguladoras e é por isso que o Estado lá está para o legislador, é com alguma dificuldade que vejo nacionalizações como esta, porque efetivamente a fatura vai sair do bolso dos portugueses, vai implicar mais impostos e vai implicar que as pessoas deixem de ter dinheiro nos seus bolsos para servir uma pequena franja da população, e portanto é com alguma dificuldade que eu vejo este tipo de funções. Obrigado. Miguel, uma consideração final. Bom, uma consideração final muito rapidamente. Sem um estudo europeu, curiosamente no dia da manifestação de André Ventura a dizer que Portugal não era racista e que... Eu estou a ver com um eco. Deixe-me deixar, por favor, de ligar o seu microfone. Ok. Este estudo europeu refere que mais de 60% dos portugueses referem alguma forma de racismo. Isto é um estudo europeu, não é um estudo português, ou seja, isto já mostra alguma coisa, um sintoma. Deixo também uma frase de Grada Quilomba, artista, que escreveu no público um artigo e refere. O racismo tem a ver com um processo psicológico que passa da negação à culpa, de culpa à vergonha, da vergonha ao reconhecimento e de reconhecimento à reparação. Quando estou em Portugal, sinto que estamos completamente na negação. Eu deixo apenas esta frase para reflexão. Acho que é importante refletirmos sobre isto, não refletirmos de um ponto de vista de superioridade que já passou, não, isto é um problema que ainda existe, reflete-se em muitas situações como criminalidade, salários, etc. E também lamento, tal como os meus companheiros de painel referiram, o debate sobre a TAP ter sido tão curto, mas eu duvido que termine por aqui e acho que em breve sairão mais episódios desta novela, digamos assim. Obrigado, Miguel. Obrigado aos três por estarem aqui connosco e a debater estes temas que, com certeza, num próximo programa, muito brevemente iremos novamente abordar, principalmente a questão da TAP. Esperemos que tenhamos melhores notícias e que consigamos chegar a um consenso mais alargado que nós chegamos neste programa com opiniões bastante vincadas. Muito obrigado aos três novamente. Em casa, muito obrigado por estarem a assistir a este programa. Apelo para que deixem o vosso like, partilhem as publicações da Vieira do Minho TV e até a um próximo programa.